Eu gostaria também de conversar um pouco aqui com o nosso soldado de milhões e gostaria de conversar com ele, pedindo-lhe, como não podia deixar de ser, é necessário que ele recordasse aqui o episódio que o transformou quase numa lenda, uma lenda viva, mas uma lenda que está aqui consubstanciada num homem acima de tudo, um homem quase que diríamos humilde, dentro de todo o seu valor, um homem que exibe a torre e espada, mas que não deixa de ser o tal homem que o soldado não pode esconder. Gostaríamos primeiro que nos recordasse como e quando se se lembra e aquilo que o rodeou em posição da torre e espada. Recorda-se quem é que lhe pôs a torre e espada? Quem pôs a torre e espada foi o Marshal Gomes da Costa. Ele disse-lhe alguma coisa nesta altura? Ele disse-lhe antes de receber continente de 15 mil pratos, e eu, se acha que é que estamos, recebes primeiro o vinho. Ele disse-lhe o horto da guarda e fez-me a conta. E o que é que o soldado milhões sentiu? Pois então, eu estava no meio de uma cêntrica de bandeiras. No meio de uma cêntrica de bandeiras, branca. Depois, então, é que ele avançou para mim e ia com um abraçador. Sentiu-se satisfeito? Claro, pois, claro. Pois, então, não. Olha, foi bom, pois é que me trouxe a desfilar, todo. Coitaditos, já laçavam das manhãs. É verdade. Os soldados não gostam do mundo dessas brincadeiras. Olha, o seu nome todo, não te importa dizer? É, Aníbal Augusto Milhões. Aníbal Augusto Milhões. Milhões. E eu gostaria agora de lhe pedir para recordar aquele episódio na Primeira Guerra, em que se viu rodeado de alemães. Ah, foi em Lactur. Em Lactur. Em Lactur. Eu vou dar um nome das extreções de um trilhador. Ora, assim que, fomos para a frente. Fomos para a frente, eu peguei na medalhadura às costas, foi só algo na frente do batalhão. Eu ainda cheguei ao cima de Lactur. Mas, quando cheguei ao cima de Lactur, o meu batalhão vinha na área da guarda ainda, muito para a área da guarda. Mas, não me acha que os viram vir, na área da guarda ainda eram no arraio de fogo. Quase nos mataram todos. Andaram todos aos tombos. Mas, muitas fugiram. Não nos mataram todos ainda. Ficou sozinho? Pois, eu já estava longe dele. Pois, por isso mesmo. Só estava um soldado comigo. E esse soldado, depois, morreu. Morreu também. Eu, depois, vim de lá para oito mesão. E meti-me no abrigo no meio de uma meira. No meio de uma meira. Esse abrigo estava munido de munições. Mas, por exemplo, a briga é que eu fiz. O meu trabalho todo. Então, e... Olha, esse seu trabalho todo, conforme diz, uma expressão poética, digamos assim, em que é que existiu? Como é que tudo aconteceu de repente? Os alemães fizeram uma primeira embasão. Quando foi que ali não havia nada. Não se via algo nenhum. Só era fogo e... É malhar fogo para baixo e não havia nada. Claro. Só se via fogo. Da bilharia e morteiras e todas as expressas de fogo. Quando... Para lhe dar um fogo a voltar, Apareceu a primeira invasão de fogo. Mais à frente, vinha vestida à portuguesa. A se apanhar os nossos prisioneiros e fardar-se com as nossas fardas. E, por lá, não era tão próprio que encobria. Encobria. Vinha muitos à portuguesa. Vinha todos à frente. Vinha todos à portuguesa. E desconfiou-se? Não. Eu não nos fazia fogo porque é espanhol e portuguesa. Vinha porque eram portugueses. E eram. E eram alemãs. Quando foi que eu fui lá baixo, Fui lá ficar assim com os corteses. Já assim ainda fui um dos corteses dizer-lhe que o reconhecessem. Porque eu sabia melhor do que eu. Aí eles sabiam de onde como eu. Sabiam de onde como eu. Quando eu lhe perguntei, disseram-lhe que eram portugueses. Saber de onde como eu. Corriu o brigo. Corriu o brigo. Quando corriu o brigo, já os vindo em cima de lá que dura, já com os capacetes altos em cima de motociclos. É que eu disse-lhe, bem, já sei com quem estou metido. Então, aí é que me dia a cinta, é que foi então a vara doida. Eu vim bem estalados. Vim bem estalados, com a cabeça bem levantada e guardar-me-os em mandoleiro. E eles também não contavam que estivessem ali? Mesmo os oito. Sim. E fizeram três invasões. E aguentou as três invasões? Três invasões. E ali nem que me desce, enquanto a gente tinha o milho, matava-lhe toda, no ponto de lão de sal. Ah, sim? Aqueles abrigos que estão feitos são, fazem na melhor desgrácia, para o feito da nossa engenharia. Olha, diga-me agora uma coisa, depois dessas três invasões que aguentou, desses três ataques, como é que depois o soldado milhões... Cercaram-me. Sim. Depois cercaram-me na estrada de Lavassé. E eu disse, eu vi lá, vi lá e fui chamar-lhe de Scorsese. E chamaram-lhe de Scorsese, que... que estavam lá. Então, ela tinha caído um avião, e essa copa estava cheia de soldados alemães. Lá cercada, mas eram poucos. Eles fizeram alguns dentes, foi... Lá estavam, mas o sol não os via. Só olhava a cabeça. Não podia dar fogo. Eu não via. Quando foi que... Diz então, hoje, 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 nós... Disseram isso, prisioneiros. Nós já estávamos todos prisioneiros, pois. Digo, não estamos. Porque, claro, agora, as estradas eram altas. Estavam todos assadas, deitadas. E então, mandaram vir, logo, é muito o povo aí, mandaram vir o povo que está na estrada, porque a gente foi refugioço. Os nossos, que fugiram da primeira linha, refugiaram todos ali. eu não sabia, lá estavam, ou foi lá que eu sou. Tinha ali muita gente portuguesa, refugiada. Quando foi que eu, que eu cheguei, ali, é que eu metia ali, a assada, metia-se à estrada, e os arrastos. Nem que chegueis ao pé deles, era um burmato. Ele não levava armas, nenhuma, era um burmato. E os arrastos. E assim, da raça, sem que da raça, eu tenho que correr, a estrada. Tenho que correr, a estrada, e depois eu ponho, mas na frente. As luzes, ainda ele, mais sabajadinho, depois. Assim foi, quando chegaram ao pé dele, e então já se montavam daqui pra cima, assim pra cima, já se montavam muito, mas ainda não era ponto de atirar. Então, aí se levantaram pra cima, com as vallanetas, e vamos fazer os prisioneiros, fazer os nossos prisioneiros. Eles ergueram-se. Ergueram-se. Pensem, ergueram, caíram. E o nosso, ele quer que ele fale. Na cidade, dizem que a mulher fugiu. Em pé, na cidade da fora. Portanto, fugiu. Fugiu. Assim, um soldado de milhões, teve uma, uma ação, quase que decisiva, quando lá não sejam, em relação a ciclo. Sim, o homem, ninguém me ensinou, como uma coisa, que ia lá por minha cabeça. Só é que, eu, só pra salvar aquela gente, tinha que fazer aquilo mesmo. Não, de outro modo, não podia fazer, porque eles estavam lá, acercados. Eu nos via para fazer fogo. Se por a casa, rodávamos, para fazer fogo, ele não matava, eles punham ali, guardando a força. Ali ficávamos, funcionando e isolados. muito bem. Olha, nós tivemos muito prazer em conhecê-lo pessoalmente e em tê-lo aqui connosco. Vamos desejar muitas oportunidades e ainda durante muitos anos para recordar o seu peito. Ao tempo que for a hermana cidade, queremos também agradecer a presença aqui e agradecer a sua colaboração no programa de Acórdio de Ombro. Muito obrigado, para os dois e tirar para os dois também. Muito obrigado.